Conheça Michel Pacheco, um dos destaques do futebol brasileiro. No estúdio, um dos maiores jogadores de vôlei, o campeão olímpico e mundial, Gustavo Endres. Veja como foi o brasileiro de boxe, que revela novos talentos e prepara para Tóquio 2020. E mais patinação artística, agenda esportiva e os destaques da semana. Esse é o TVE Esportes, que já está no ar. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, pela TVE Canal 7. E conosco aqui no estúdio, um multicampeão mundial, olímpico, pan-americano de vôlei pela seleção, em clubes do Brasil e da Europa, onde foi eleito melhor central, melhor bloqueador e melhor saqueador, que muitas vezes, um dos maiores e mais premiados atletas da modalidade em todos os tempos no Brasil, quem sabe no mundo, o passo-fundense Gustavo Endres, também já atuou como treinador e hoje coordena a APAV Vôlei de Canoas, que em 2020 disputa a Superliga B. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente vai conversar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Obrigado pela presença aí. Já já, então, a gente conversa com o Gustavo, mas seguimos no vôlei. A Liga Gaúcha de Vôleibol definiu os campeões e campeãs estaduais 2019, sábado e domingo, em Restinga Seca. Oito equipes masculinas e oito femininas disputaram uma vaga às finais e mini-torneio realizado no ginásio Antônio Meneghetti, no município. O vôlei gaúcho é um dos destaques esportivos do TVA Esportes. Bola do jogo da equipe de Santa Maria conquistando o título da Liga Gaúcha de Vôleibol. Entre os homens, o Centro de Formação e Desenvolvimento de Vôleibol de Santa Maria derrotou a AVP Gonzaga de Pelotas por 2x7x0 e conquistou o título. No feminino, a equipe da UPV Vila Flores de Veranópolis levou a taça a aplicar 2x0 na Nutrivital de Ibirubá. Antes, elas superaram a UFPEL de Pelotas nas oitavas de final e a ABB de Horizontina na semi. A equipe de Vila Flores é a grande campeã. E as meninas também decidiram o título gaúcho no futebol no último final de semana. A equipe de melhor campanha, o Inter, enfrentou o rival Grêmio, campeão no ano passado em Campo Neutro. Foi lá no estádio 19 de outubro em Injuí. Vitória colorada por 4x2. Atacante da seleção brasileira, Fabi Simões, marcou os dois primeiros do Inter. As tricolores empataram no final do primeiro tempo e no final do segundo, as gurias coloradas fecharam o placar. Festa vermelha no Planalto Médio. E Porto Alegre também cediu a edição 2019 do International Open de Jiu-Jitsu. A competição, que contou o ponto para o ranking mundial da modalidade, reuniu atletas da Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Uruguai, além de 15 estados de atletas do Brasil. 10 medalhas de ouro, 6 de prata e 24 de bronze. Esse foi o saldo da participação do Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares da Juventude, encerrados no último sábado em Blumenau, em Santa Catarina. É a maior competição estudantil do país, que reuniu cerca de 5 mil atletas de 12 a 17 anos, de 26 estados brasileiros e até de outros países para disputar 14 modalidades. Formada por 272 alunos de escolas públicas e particulares, a delegação gaúcha terminou com 4 ouros no judô, 3 no badminton, 2 no vôlei de praia e 1 no futsal feminino. Os jogos são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, que em novembro definiu a cidade de Gramado com uma das duas sedes das etapas regionais da competição do ano que vem. Embaixadores dos Jogos Escolares da Juventude, o atleta Paulo André, campeão mundial de revezamento, o ginasta Francisco Barreto, 3 ouros nos Jogos de Lima, mais a Duda Lisboa, do vôlei de praia e Gustavo Endres, multicampeão do vôlei de quadra, abrilhantaram ainda mais o evento. E essa questão aí, embaixador dos Jogos Escolares da Juventude, como é que foi essa? Boa noite a todos. Foi uma experiência única, muito bacana. Desde 2005 que o Comitê Olímpico Brasileiro patrocina, patrocínia, digamos assim, essa competição, em que pega jovens das escolas municipais, estaduais, particulares de todo o Brasil, eles fazem as selestivas estaduais, depois os campeões vêm para esse torneio, essa etapa final, que foi em Blumenau, na Vila Germânica, lá onde tem a Oktoberfest, e tem essa gurizada toda para disputar. 14 modalidades esportivas e, dentre delas, o vôleibol. E o futuro? O futuro está, dá para dizer que está garantido? Está muito bem garantido. Esses atletas que estavam ali competindo, vários eram da seleção brasileira juvenil e infanto, então do Sub-21 e do Sub-19, e mesmo aqueles mais novos, entre 12 e 14 anos, também despontando para representar muito bem o Brasil em futuras competições internacionais. Maravilha. A gente sabe que desde os anos 70, o Cranho do Sul não sediava essas etapas. Olha aí. Ano que vem vai ser de novo. Exatamente. O Gramado, né? Acho que está se candidatando. Acho que tem que passar por aqui também, né? É um trabalho muito sério, muito bacana, feito pelo COV, e espero que isso melhore a cada ano. A cada ano a gente consiga colocar mais modalidades esportivas. Maravilha. Bom, vamos falar sobre a PAV Vôlei de Canoas. Como é que foi a trajetória? Agora, disputa em 2020, a Liga Nacional Série B, né? É isto? Isto mesmo. Nós vamos disputar a Série B em 2020. Na semana que vem, segunda-feira, já dia 9 de dezembro, é a apresentação da equipe. Então a gente vai ter aí um mês e meio de treinamentos para preparar a equipe. São oito equipes do Brasil todo, né? Que disputam entre si e depois cruzamento olímpico. Então o primeiro contra o oitavo, o sétimo contra o segundo. E aí disputam quartos de final, semifinal e final. E os dois primeiros, no caso quem for para a final, ganham a vaga para a Superliga A. E esse é um dos nossos objetivos com a equipe que a gente montou aí para essa temporada. Como é que foi a trajetória da PAV Vôlei para chegar ali na... A PAV foi criada em 2009, então esse ano está completando 10 anos, né? A Associação dos Pais e Amigos do Vôleibol foi criada por um grupo de pais, que é o que muito acontece aqui nesse estado, né? Os pais ajudando a patrocinar os seus próprios filhos, né? Para que os seus filhos pudessem disputar os campeonatos aqui do Rio Grande do Sul, organizados pela Federação Gels de Vôlei. Então foi criada. Em 2011 ela conseguiu um patrocínio importante, né? E se colocou para disputar a Superliga B. E foi campeã. Tá. Foi campeã em 2012, Superliga B, e já ganhou a vaga para a Superliga A. E aí na temporada 2012, 2013, foi quando eles me chamaram para fazer parte da equipe. Eu já tinha 37 anos aí, Marcelo, então eu já estava numa fase, né? Meio que pensando em parar. Se aposentar. Aposentar, né? Pendurar as joelheiras, como fala no vôleibol, né? E aí a gente... Eu aceitei, só que com uma outra... Digamos assim, com outro objetivo. Também aprender a ser um gestor de vôleibol. Não ser só o atleta, porque o atleta vive muito numa redoma, né? Ele só pensa realmente melhorar a performance dele. Eu queria aprender a ser um gestor, a ser um supervisor dessa mesma equipe. Então eu joguei por três anos, joguei até a temporada 14, 15, onde me aposentei. E aí comecei a assumir essa parte de ser o gestor aí da equipe. E como é que... Essa diferença? Essa transição? O que que tu enxerga? É muito mais fácil jogar vôleibol. É? É muito mais fácil, né, cara? Porque sendo gestor, você tem que ir atrás de patrocínio. Então você tem que bater na porta aí de tudo quanto é empresa, aqui no nosso estado e até fora dele, né? Conseguir convencer essas empresas do quanto o vôleibol, ele é bom pra todo mundo, pra nossa garotada, pra juventude, pros atletas adultos. Ele tem, digamos assim, o seu espaço no Brasil. Quer dizer, é o segundo esporte, né? Nós temos o futebol, que é uma religião. O vôlei vem logo atrás. Então ele tem a sua divulgação, digamos assim, já transmitido por várias emissoras de TV. Essas contrapartidas aí na parte de marketing, né? E a maior dificuldade é essa, é trazer essas empresas pra equipe. Tanto que tu completou um ano da campanha, né? Isso mesmo. Fizeste uma campanha ano passado, em 2018. Isso. Uma campanha pra que essas empresas ajudassem a salvar o vôlei gaúcho, que estava até pra terminar. Nós também estávamos em uma situação muito difícil, não sabíamos se iam continuar. A gente teve que abrir mão da Superliga A 17-18, né? 2018, 2019. Aí disputamos a Superliga B, conseguimos uma verbinha lá pra manter a equipe. E aí a gente lançou, teve essa ideia junto com a Idealize, que é a empresa de projetos, e a PRO, que é uma agência de publicidade. Juntamos força e conseguimos essa campanha pra abrir os olhos do empresariado gaúcho. Porque a gente sempre teve grandes atletas representando o Brasil mundialmente, né? Desde a geração de 92, com o Paulão, o Jorge Edson e o Janelso Gaúchos. Na minha geração, em 2004, eu e o André Elia. André Elia Gaúcho, de Novo Hamburgo, espaço fundo, né? E mais recentemente, em 2016, o Éder Cabonera e o Lucão, o Lucas Sato Campo. Então a gente estava abrindo o olho do empresariado e até do governo estadual pra que realmente a gente não terminasse com esse ciclo de equipes adultas, né? Equipes de alto rendimento aqui no estado, não tivesse mais essa oportunidade de receber esses atletas, esses grandes campeões, pra continuar fomentando o esporte que é o nosso estado. Pois bem, é possível identificar o porquê, os fatores que contribuíram pra que o vôlei, ele tivesse um declínio, comparado ao que, né? Outras gerações. Sim, né? Desde o tempo da Françoa Ginástica, no tempo da Ubra, né? Grandes equipes. O que a gente viu um pouco, o cenário financeiro, né? Do Brasil como um todo, mas mais aqui no nosso estado, que a gente vive uma crise bem difícil, né? Que a gente não consegue nem pagar os salários aí dos servidores, então o empresariado todo, ele não investe no esporte, então ele segura essa verba, porque ele não sabe o que vai acontecer. Um pouco da falta de interesse na divulgação dos meios de comunicação, então desde a TV, jornais, redes sociais, né? O vôlei acabou não sendo tão divulgado, então não é tão procurado pelas empresas. Tudo isso são fatores que acabaram fazendo com que o vôlei de Bento Gonçalves acabasse, que também era muito tradicional. O da Ginástica de Novo Hamburgo tinha voltado, mas também terminou, ficou três temporadas. Nós fomos a única que conseguimos aí desde 2011, 2012, até 2020, agora mais um ano, manter a equipe, né? As duras penas. A gente sabe que esse é um momento de crise, mas que em algum momento vai passar. Então a gente está tentando fazer o máximo para manter essa equipe, porque a gente sabe que aos poucos a gente vai crescer e voltar para o cenário nacional de elite, que é onde o Rio Grande do Sul sempre deveria estar. A APAV tem incentivo, a Prefeitura, o ProSport. Isso, nós temos um projeto na ProSport, né? Que já está em andamento, que paga toda a estrutura, digamos assim. Então os hotéis, viagens, alimentação, né? O transporte, o uniforme, né? Que são valores significativos. E a gente tem uma parceria com o Banrisul, né? Desse lado aqui. Através dos editais do Banrisul a gente conseguiu uma verba. E a Universidade de La Salle, que é a nossa casa, é o nosso ginásio. É bem no centro de Canoza, é onde a gente faz os nossos jogos, né? E a gente também oferece bolsas para os atletas que querem estudar. Tu identificou fatores que contribuíram para um pouco desse declínio. O que é possível realizar a partir da tua experiência ali como gestor para que nós possamos já chegar a níveis anteriores? Nós temos que voltar a investir. As empresas que estejam assistindo a gente aí, que realmente pensem com carinho no esporte, no voleibol, né? Num estado que tradicionalmente sempre revelou muitos atletas para as seleções brasileiras, né? Para o mundo todo. Então a gente não pode deixar isso acabar. Não podemos tirar o sonho das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Já temos um trabalho de base bacana, né? Com a União, com a Sojipa, com a própria ginástica, com o Bento, com a UCS, com a Escola de Caxias. Tanto no masculino quanto no feminino. Só que a gente precisa dar continuidade para esses atletas. Porque eles chegam numa idade, né? Em que ele termina a escola, o ensino médio. E ele tem que fazer uma escolha. Eu vou viver do esporte, vou fazer uma faculdade, né? Uma universidade, ou vou trabalhar. Então é o momento chave. E aí a gente não tem aqui no estado um sub-21, né? No caso, o juvenil. Então esses atletas acabam optando, né? Por desistir, parar de jogar vôlei. Aconteceu um pouco contigo, né? Tu saiu com 16 anos daqui, foi para São Paulo porque não havia o Contagorias de Base aqui? Isso. Foi o que aconteceu comigo porque com 17 anos, eu tinha terminado o ensino médio, né? Em 92. E em 93 eu já seria juvenil. Então não tinha mais equipes aqui para disputar na minha categoria. E eu era um atleta ainda muito alto, né? Com 2 metros e 3. E muito verde ainda que a gente fala. Então eu precisava de mais treino, mais oportunidade de jogar para melhorar. E aí fui tentar essa peneira em São Paulo, no Banespo. O antigo Banespo, que hoje não existe mais. Foi um dos quatro aprovados. E aí começou a carreira realmente a despontar. Foi a minha escolha. Eu tinha a oportunidade de trabalhar com o meu pai, que era com materiais de construção. Então uma vida dura, mas me divertia, porque eu sou mais velho, então fui obrigado a estar junto com o pai lá. O Eduardo do meio ficou baixinho, ficou com 1,80m, ele não pôde seguir o vôlei. E o irmão mais novo, com a solinha da mamãe, da dona Jane, é o Murilinho, o marido da Jack, que também foi um grande jogador. E agora está lá no SESI, em São Paulo. Maravilha. Gustavo, Endros, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos. Fico convite aí para todos participarem lá na Universidade de La Salle, no ginásio poliesportivo, para conferir a pavio vôlei de Canoço. Maravilha. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. 2019 vem sendo um ano de glórias para o vôlei nacional. Líder do ranking mundial da modalidade há 16 anos, classificado para as Olimpíadas de Tóquio 2020, superando a anfitriã bulgária na final do pré-olímpico. O Brasil foi campeão sul-americano pela 32ª vez e da Copa do Mundo do Japão, vencendo todos os 11 jogos. Com tamanha performance, o comitê olímpico brasileiro decidiu homenagear pelo segundo ano seguido o técnico da seleção Renan D'Ausotto, com o prêmio Brasil Olímpico 2019. A solenidade será na próxima terça-feira na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. E juntamente com o ex-jogador gaúcho, multicampeão olímpico e mundial no vôlei, o COBE também irá premiar atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas. No boxe, destaque para o treinador, chefe da seleção brasileira, Matheus Alves. Ele fez história comandando a equipe olímpica no Pan-Americano de Lima, conquistando seis medalhas. Uma de ouro, três pratas e dois bronzes. Melhor desempenho da modalidade em 56 anos. Também subiu ao pódio em etapas europeias, na Rússia, Bulgária e República Tchaca. Matheus Alves também foi homenageado este final de semana em esteio e sediou o Campeonato Brasileiro de Boxe. A competição serviu de preparação para os Jogos Olímpicos do Japão. Força, resistência e golpes precisos. É o Campeonato Brasileiro Masculino de Boxe. Esporte em que o Brasil vai bem. Está entre os dez melhores do ranking mundial. A nossa qualidade é de alto nível. Os nossos atletas são competitivos. Nós não vamos em nenhum evento só para participar, não. Nós vamos para conquistar a medalha mesmo. Nosso projeto é esse. Foi a última competição nacional de boxe antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Mais de 200 atletas de 21 estados e do Distrito Federal subiram ao ringue para disputar o título de campeão nas categorias juvenil e elite. O técnico da Seleção Brasileira fica de olho nos novos talentos que podem ser chamados para integrar a Seleção Olímpica Permanente. O boxe trabalha hoje, desde 2009, com uma equipe olímpica permanente. Então, os atletas vivem todos juntos na Confederação Brasileira de Boxe, onde nós damos toda a estrutura e nós participamos de todo o calendário internacional. Cada ano que a gente vai num brasileiro, a gente sempre convoca um nome novo. Sempre. E sempre surgem bons talentos. Carlos tem 25 anos e é um dos integrantes da nossa Seleção de Boxe. Agora eu sou atleta da Seleção Olímpica, eles ajudam bastante no nosso treinamento, na moradia, na alimentação, tudo que a gente precisar, eles estão sempre ali ajudando. Com esse apoio, Carlos garantiu o título de Campeão Nacional de Boxe 2019 na categoria até 57 quilos. Agora, ele espera realizar o sonho de representar o Brasil no Japão. Vai em busca da vaga no pré-olímpico marcado para março, na Argentina. Pé em Deus, vou ser ouro lá. Vou deixar. A gente vem trabalhando forte no ano de 2019. Tivemos a Bia Ferreira, campeã mundial na Rússia, agora no mês de outubro. Ebert Souza, bronze mundial também na Rússia. e um pan-americano bem forte com seis medalhas. Estamos com um prognóstico de duas medalhas em Tóquio. TVA Esportes faz uma pausa agora, mas voltamos em seguida com futebol, patinação artística e agenda esportiva do final de semana. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora para falarmos de futebol. Conosco um gaúcho que é referência nesse esporte no Estado e no Brasil, Michel Pacheco. Boa noite, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bom, Michel, 25 anos no esporte, é isso? Exatamente, 25 anos. Mais de 100 títulos oficiais, 15 vezes campeão sul-brasileiro de futebol. E como todo mundo sabe, nasceu no Rio de Janeiro. Isso aí. As praias do Rio. As praias de Copacabana. Um pouco dessa trajetória para a gente. Eu conheci o futebol há 25 anos atrás através de amigos, né? Nós apenas brincavamos desse esporte, nós não sabíamos como é que funcionava isso. E foi uma trajetória, assim, bem árdua em função do nosso clima. Porque o que acontece? O futebol é um esporte de verão, é um esporte de praia, né? Então, quando nós chegávamos ali naquele tempo ali de junho, julho, agosto, se parava tudo, né? Então, a gente não conseguia ter, vamos dizer assim, um nível de competitividade de treino para encarar as competições a nível Brasil. Porque nos outros estados, os treinos, não existe inverno que castigue para a não prática, né? Então, eu me lembro que isso há 20 anos atrás, a chance que nós tínhamos de treinar era em ginásios de futebol de salão. Nós treinávamos numa quadra de vôlei normal, né? Se no estado todo tivesse 30 praticantes, era muito, não tinha isso. Hoje, eu... Não é novidade eu chegar num campeonato, seja ele em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre, com no mínimo 150, 200 duplas inscritas. E isso se deve muito às estruturas hoje que a gente tem em Porto Alegre e no interior do estado, que são basicamente os ginásios de areia. Então, a gente tem em Porto Alegre aí três ou quatro locais aonde te proporciona treinar se está chovendo, se está frio. São lugares totalmente fechados, cobertos com quadras de areia. Em função disso, se criaram muitas escolinhas. A gente tem hoje três, quatro, cinco escolinhas só em Porto Alegre. O futebol é um esporte, uma modalidade nova, relativamente nova. Agora está ocorrendo uma nova modalidade, que talvez está se espontando, que é o futebol na mesa. O futebol é o tecbol do fundo do pátio, vamos dizer assim. O tecbol hoje é um esporte que existe até mundial. A gente teve uma qualificatória agora, semana passada, em Porto Alegre, que classificava para o mundial que vai ter de tecbol. Existem regras diferentes, lógico. Tem de dupla e individual o jogo. Então, é um outro jogo. Não credencia assim, se você é um bom jogador de vôlei, você pode vir a ser um jogador do tecbol. Mas não credencia. Quem quiser praticar. Hoje, a dica que eu dou é, quer conhecer o esporte, procura uma das escolas. Porque lá, além de ter professores que vão te introduzir da forma correta no esporte, é onde você vai conhecer realmente o esporte do futebol. Michel Pacheco. Uma das referências do futebol aqui no Rio Grande do Sul. do Brasil. Obrigado pela tua presença e pela gentileza com a gente aqui. Eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Maravilha. Obrigado, Michel. E tem decisão no futebol de salão amanhã, a partir das seis e meia da tarde, aqui na tela da TV. Mais detalhes na agenda esportiva deste final de semana. O Guarani de Espumoso recebe amanhã o Atlântico de Erechim no jogo de ida das finais da Liga Gaúcha de Futsal. O time na casa se cascou na última sexta ao derrotar a MF de Maral no módulo esportivo de Espumoso. Já o Galo Verde Rubro garantiu a vaga vencendo o PFF de passo fundo por 2 a 1 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação. O Guarani e Atlântico tem transmissão exclusiva da TVE a partir das seis e meia da tarde. Alta velocidade em duas rodas, rompo de motor e muita poeira é o final ProTorque do Campeonato Gaúcho de Velocross 2019 com os melhores pilotos e máquinas do estado acelerando neste final de semana na pista Arena Umbra, em Cachoeira do Sul. Afim de reunir atletas e incentivar a mais nova modalidade do paradisporto, a usina do gasômetro cedia neste sábado a segunda etapa do aberto de slalom em cadeira de rodas. O evento é totalmente gratuito. A atração sobre patins é que não vai faltar ao longo deste final de semana em diversos municípios gaúchos. No sábado, a partir das 8 da noite, no ginásio Itapajé em Frederico Westphalen, o Clube Magia da Patinação promove o espetáculo Mundo Encantado. Às 8 e meia, em Novo Hamburgo, tem Magia sobre Rodas, apresentação do Departamento de Patinação Artística que acontece na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, no sábado e domingo, 8 da noite, o ginásio do SESC Campestre recebe o espetáculo Dançando Sobre Rodas, com a participação de centenas de patinadores e dançarinos. Alguns dos maiores nomes da patinação artística do planeta reuniram-se ontem no Teatro do SESI, na capital, para o espetáculo Sbura, Campeões do Mundo Patinam no Natal. A partir de hoje, escolha bem o que você chama de presente e voa. Feliz Natal! Desejos e histórias de Natal contados com a leveza da patinação. Sbura, Campeões do Mundo Patinam no Natal. O evento, organizado pelo tetracampeão pan-americano Marcel Stirmer, mistura esporte de alto rendimento, arte e música. Sbura significa voar em romeno, e a gente fala sobre o voo do pensamento. Então a gente faz um convite às pessoas que elas usem esse voo do pensamento para escolherem um presente de Natal que não é material. Então a gente mostra aqui com a arte, com a patinação, essas possibilidades, essas experiências que as pessoas podem pedir. Nunca se viu, né, a patinação num teatro. E trazer esse sentimento para as pessoas é muito importante. É uma emoção estar aqui com patinadores de todo mundo. É engraçado quando a gente está fazendo para um público que não entende patinação, porque os movimentos que a gente acha que vai transmitir, que o povo vai gostar, não são os que gostam, são outros mais simples, mais visuais, talvez. Tem gente que fez triplo e aplaudiram um movimento que a gente levanta a perna. Sabe, um movimento muito mais fácil, mas que eles curtem muito mais. Isso é muito bonito, que cada momento tem que ser curtido, cada passo é importante. O objetivo é levar o esporte, levar a arte, levar um pouco de escapismo e principalmente esperança para as pessoas, né. Porque não é apenas um show de patinação com os melhores patinadores do mundo. Tem uma mensagem muito forte no show. Deslizando sobre quatro rodas, os patinadores envolveram o público no clima natalino. A primeira apresentação foi para esta turma de 1.500 crianças e adolescentes convidados pelo projeto Crescendo com Arte, do SESI. O projeto atende as escolas públicas e privadas de forma gratuita. Ele existe há mais de 22 anos para exatamente fazer a formação de plateia. É a primeira vez que a patinação está entrando. Por que você gostou? Porque eles dançaram muito bem. Deu até vontade de participar. Eu gostei dela que ela fazia assim. A guria foi uma beleza. Muito bonito de assistir. Sim. Deu vontade de patinar junto. Sim, o meu desejo é criar uma patinar junto com eles. A última apresentação do espetáculo foi na noite de quinta-feira com gostinho de Quero Mais. O plano é repetir a dose no ano que vem. E o TVA Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações. Mais esporte aqui na TVE neste final de semana. No sábado, a partir das seis e meia da tarde, a TVE transmite com exclusividade direto de Espumoso, Guarani e Atlântico de Erestim, jogo de ida das finais da Liga Gaúcha de Futsal. E no domingo, às oito da noite, vôlei. Renata e MS Taubaté se enfrentam pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Boa noite.